Chuva abençoada nesta segunda-feira, quatro e pouco da tarde, olha só, uma chuva até com um certo volume, uma certa intensidade, uma maravilha, isso é muito bom, muito gostoso estar em casa, com essa chuvinha, diminuindo o calor, estava muito abafado, muito quente, muito bom, muito bom, mas parece, quase caí, mas parece que é uma chuva de verão, é uma chuva, igual falava, chuva e sol, casamento de espanhol, igual a gente falava quando era criança, tropecei, quase eu caí, Beethoven, você está ficando maluco, sai da chuva, esse cachorro não gosta de chuva, o que ele está fazendo, vai para lá, Beethoven, vai Beethoven, agora com essa chuva, minha horta aqui vai melhorar um pouco, porque estava ficando amarelo aí a salsinha, palmeirão lá no outro canteiro também, deu uma secada, e os meus bonsais, os meus bonsais, também tive muito trabalho esses dias, aguando duas vezes por dia, e aqui um pé de cacto que eu plantei ontem, olha só, vai ficar bom agora com essa chuva, né, ai, chuva na escola, chuva geladinha, pessoal, então só para registrar, chuva abençoada, nessa segunda-feira, quatro e pouca, quatro e pouco da tarde, a gente volta aí, no decorrer do dia, com outros vídeos, aqui no canal Farina do YouTube.